Esse nível ele classifica assim, o nível de gratidão superficial, intermediário e profundo. O primeiro nível superficial é o nível do reconhecimento intelectual. O nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o do agradecimento, o dar graça a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. O terceiro nível mais profundo do agradecimento é o nível do vínculo. O nível de sentirmos vincuados, comprometidos com essas questões. No inglês, thank you. Nós estamos agradecendo no plano intercópico. Assim como no alemãozinho, Duncan. Então ele está poderosa. É algo muito importante. A maioria, a maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, se agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci, em francês, quer dizer dar uma merce, dar uma graça para alguém. Eu dou-lhe uma merce, estou-lhe grato, dou-lhe uma merce por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu, ou fez. Ou graças, em espanhol, ou graça, em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu. E é o sentido que eu lhe agradeço. E nesse sentido, eu estou grato. Somente em português é que se agradece no terceiro nível. O nível mais profundo do tratado da gratidão segundo o tomas de aquelas. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico comprometido ao diálogo. Agradecendo-vos o vosso convite. Agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo. E a poder contribuir na metade das minhas possibilidades. Para os vossos projetos. Para os vossos trabalhos. Para as vossas reflexões. Para o vosso diálogo. Então, quando alguém fala assim, obrigado. E você diz assim, obrigado eu. A maioria das pessoas fala assim, obrigado você. Não. O português correto é, obrigado eu. Você diz para mim, obrigado. E eu digo, obrigado eu. Então, eu estou obrigado, irmãos, a devolver o favor. Eu estou obrigado a fazer o mesmo que você fez por mim. Eu estou obrigado a, no momento que você precisar, eu disse o correio. Esse é o obrigado. É o mais profundo em português. Só que eu achei um outro obrigado. Então, esse tratado vem vindo aqui. Mas eu achei um outro obrigado. O Tudar Havá. Que é hebraico. Tudar Havá. Fala comigo. Tudar Havá. Eu acho que ele não conhecia o hebraico. Por isso que ele fala nessas línguas. O Tudar Havá. Também quer dizer obrigado. No nosso português, significa isso. E cobrar. O Tudar Havá. Toda que vem da raiz. Módulo. Presta atenção. Significa que no fundo do meu coração, eu agradeço por alguma coisa que você fez. Veja bem. O Módulo, que também vem da raiz. Toda que vem dessa raiz. Significa que no fundo do meu coração, eu agradeço você por alguma coisa que você fez por mim. E o Havá. Vem da palavra Rabino. Rabino, né? Lembra? O que significa Hebe? Uma das raiz da palavra Rabar. Significa bravo. De bravo. Né? E Hebe. Vem da palavra ensinar. E o Rabino. É aquele que ensina. Toda pessoa que ensina, ela ensina com certa energia. Se for massiva para ensinar, não vai gerar resultados. Tem que ser uma, que tem que pôr uma energia. Daí vem a palavra bravo. Por causa da energia aplicada por quem é? Ensinado. Aquele que está ensinando. Quem ensina está o quê? Multiplicando o conhecimento dele. Então, aqui quando nós administramos a palavra, nós estamos multiplicando o nosso conhecimento. Que é o que eu estou fazendo agora. Hebe faz Rabino. Que faz Rabar. Que significa multiplicando. Presta atenção. Quando eu agradeço com toda a barra, digo, agradecendo o pensamento que você fez por mim. E ao mesmo tempo, eu peço a Deus que multiplique na sua vida tudo aquilo que você fez por mim. Isso aqui é profundidade. O obrigado vem da palavra obrigação. Por uma coisa que alguém fez, eu estou obrigado a fazer algo em troca. No hebraico, você não está amarrado a pessoa. Você não está obrigado. Você não está obrigado a fazer nada para ninguém. Mas ao mesmo tempo, você deseja que as coisas sejam multiplicadas na vida dela. De tudo aquilo que ela fez por você. Sentindo mais amplo e mais profundo. Então, quando eu digo, toda a barra, eu estou dizendo que Deus multiplique na sua vida tudo o que você fez por mim. Uau! Ainda mais. Lá, tinha os três níveis, né? Só que você pode ver que é tudo aqui. Humano. Já o hebraico, agora entra o Deus na situação. Glória a Deus. Toda a barra, é você levando a Deus. Você levando a Deus. Não é levando. Você colocando o dia de Deus. O seu desejo e a sua vontade de que as pessoas sejam multiplicadas daquilo que elas fizeram em sua vida. Isso também é muito profundo. Quando eu falo toda a barra, eu estou multiplicando aquilo que alguém fez por mim muito mais do que fez. Eu estou multiplicando para a vida daquela pessoa. De uma maneira muito maior do que aquilo que ela fez por mim. Falou assim para melhor. Então, irmãos. Deus, o agradecer, o agradecer, a gratidão, a graça, ele é muito precioso. Só que quando a gente coloca a Deus na nossa gratidão por aquilo que Deus fez e por aquilo que as pessoas também fazem por nós, há uma multiplicação. E quando você agradece, o outro lhe agradece. Então, eu multiplico para você, você multiplica para mim e nós vamos colocando o jeito de Deus e pedindo a bênção de Deus. E o negócio está crescendo, o negócio está movendo e as bênçãos vão ser derramadas. E é aquilo. A gente vai ter que chamar os barquinhos dos vizinhos para ajudar porque eu fui muito pesco a pena. Tenha em coração grato. Quando alguém, por exemplo, fizer algo para você, fala muito obrigado. Mas fala nesse sentido aqui. Né? Fala no sentido hebraico. Porque tudo, tudo que Deus criou, o hebraico é o livro de Deus. Tudo que Deus criou, tem um sentido. Você tem algumas palavras, quantos sentidos elas têm. E traz bênção, é igual o xalão. Tem gente que fala assim, aí, quem é mais tempo que eu falei, xalão? Eu vou te explicar. Xalão significa que você tem uma paz completa em todas as áreas da tua vida. É o profetizar a plenitude das bênçãos de Deus para a nossa vida. Não é só para a paz. Paz, irmão. O xalão significa que tudo que você possa imaginar, que você esteja bem. Físico, espiritual, material, familiar. Todas as áreas, quando você fala xalão, você está dizendo, eu não quero só que você tenha paz. Mas que você seja completa em todas as áreas da tua vida. Então, irmão, cumprimenta as pessoas. Tem risco aí para a igreja do Senhor. Paz, irmão, você não foi batizado com o seu pedido, irmão. Tem gente que vai falar oi, por que você fala oi? Só reclama. Não seja grato. Você está vivo. Você está na igreja. Não, você está numa cadeira da pessoa dele. Vamos agradecer. Agradece, agradece, agradece. Seja fiel a Deus em todas as áreas da tua vida. E você pode falar oi, por hoje, para Deus, toda a rabata? Ó, você está agradecendo e está multiplicando. A hora de subir, vai crescer. Você está multiplicando a sua gratidão, mas ele também está multiplicando os seus bênçãos e seus raios. Fecha os teus olhos.